Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então todos os personagens, bords, roupas e poderes do Subway Surfers de 2012 até julho de 2017. A gente voltou agora dessa vez pro país de Xangai e veio esse personagem aqui que eu ainda não sei o nome dele, então vamos entrar e vamos ver como que ele tá. Tá aqui o novo personagem, é o Lee. Cara, ele tá bem legal, ele vem com essa bolinha aqui pra fazer aqueles marabales, então vamos pegar aqui ele, vamos comprar. Ele vai ficar fazendo seus malabares ali, bem legal, bem bacana. E vamos ver a segunda roupinha dele. Nossa, a segunda roupinha dele também é bem legal, tipo de príncipe. Ficou bacana, mas eu preferi a primeira. E do Borg, vamos dar uma olhadinha qual é o Borg dele. Eu esqueci de ser aquelas... como é, Xangai? Deve ser aqueles... é isso aqui mesmo. Esqueci o nome desse negocinho aqui. Que os caras tem as rodinhas atrás que levanta e sai puxando a pessoa. Vamos pegar isso aqui também. Olha, eu confesso que eu tava um pouquinho mais empolgado com o Lee. Eu pensei que ele ia estar um pouco mais detalhado. Ele não tá tão renderizado assim quanto eu pensava, porém eu gostei do personagem sim. Eu achei ele bem mais criativo do que isso daqui. Olha a cara dessa menina, cara. Dessa Salma. Eu achei a Salma muito ruim. Acho que foi o pior personagem do Subway Surfers que eu já vi. Vamos brincar aqui agora, voltar aqui um pouquinho. Ver aqui como ele fica na frente. Legal. E vamos ver então agora todos os personagens, todos os boards, todos os poderes e todas as roupas de Subway Surfers. Vamos lá. E 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 vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Beleza, esses foram então todos os personagens, boards, roupas e poderes do Survey. Vamos voltar aqui agora e vamos fazer um pouquinho de gameplay, lembrando que eu vou jogar o game de modo horizontal. Vou deixar nas descrições aí o link para quem quiser baixar o aplicativo e a versão hack. Assim que o meu amigo disponibilizar, eu deixo aqui para vocês. Eu estou soltando esse vídeo numa quinta-feira à noite, então provavelmente entre sexta ou sábado deve estar saindo a versão hack para o pessoal que gosta de jogar o game alterado. Lembrando que a versão hack não é a minha versão, não é o que vocês estão vendo aqui no gameplay. A versão hack vai ter apenas as moedas e as chaves infinitas, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é o meu save pessoal. Então, muita gente às vezes fica perguntando, ah, cadê os personagens, cadê os boards? Não vai, isso daqui é o meu save pessoal. O save que eu deixo para vocês é a versão hack apenas com moedas e chaves. A cidade aqui, pelo que eu estou vendo, não parece estar muito diferente, não tem muita novidade. Parece ser uma cidade simples. Até agora, ó, veio um castelinho ali do lado direito. Agora um túnel um pouquinho diferente. Ó, o túnel aqui meio psicodélico, tá até que legalzinho. É a primeira vez que eu vejo o túnel, o túnel que gira no Subway Surfers. Ó, do lado direito ali também agora veio personalizado. Ó, do lado esquerdo tinha um dragão de pedra. Olha aqui por baixo. Batemos aqui um pouquinho. Vamos ver se nessa versão, dessa vez, eles vão motivar um pouquinho mais a gente aí a jogar o game, né? Eu não sei ainda qual é a caçada, qual vai ser as três caçadas. Mas provavelmente o pessoal lá do grupo, hoje é tarde, já deve passar pra gente. Aí eu vou saber se eu vou me empolgar. Na caçada ou não, se vai ser divertido ou não, pra eu continuar jogando o game. O personagem eu até gostei, mas é aquilo que eu falei. Eu pensei que ele ia estar um pouquinho melhor. Entre 0 e 0 a 10, eu daria uma nota 8 pro Lee. E pro board dele, o board dele eu daria uma nota 9. Opa! Beleza, ó, do lado direito ali também, do lado esquerdo, do laguinho. Essa parte até que tá bonita. Essa parte tá bonita. A parte que mostra, tipo, o Xangai mais folclórico, tá legal, tá bacana. Agora quando chegar nessa parte aqui, ó, fica tipo uma cidade normal. Ó, e aqui também tá diferente. Parece uma fase do Tony Hawk até, Tony Hawk 2, do colégio. Ali tá bonito. E vamos para o túnel que gira novamente. Nossa, foi rapidinho dessa vez o túnel. Beleza, pegamos ali uma estrela. Essa parte aqui tá legal. Essa parte que eu gostei pra caramba. Onde tá assim personalizado. Acho que ficou bem massa. E o pessoal que quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, não esquece de deixar o número de vocês ou de me mandar uma mensagem no meu número que eu adiciono vocês, tá. Nossa, parece que a tela roda, velho. Que doideira. Olha o laguinho, que louco. Tá bonito pra caramba. Tá bonito pra caramba. Soltar aqui o board dele. Aê, pegamos o imã, moleque. Nossa, não consegui descer rápido. Ué, pera aí. Eu tô achando que tiraram a opção de descer rápido. Vamos fazer mais uma vez. Opa. Não, tá funcionando. Tá funcionando. Enfim, na hora que eu tava com o pulão, eu tentei duas vezes, não rolou. Pode ser por conta de eu estar jogando o modo horizontal, que ele deu um pouquinho de conflito. Vamos ver agora. Tô com o tênis de novo. É, ó, ficou um pouco esquisito. Então, pessoal, esse foi o vídeo da nova atualização do Subway Surfers. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Então, muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Eu vou tentar pegar mil moedas aqui. Vamos nessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho